Olá pessoal, Rafael da Brasil Piscis aqui de novo, estamos aqui em Fortaleza dessa vez, acompanhando a instalação aqui do Oficia Cultura. Ah, detalhe pessoal, o que eu sempre falo para vocês, compressor 100% é a instalação, tem que prestar muita atenção na instalação, como ela é feita, por quê? Para você ter o melhor desempenho do equipamento, o menor custo e ter o aproveitamento máximo dele, tá? Vamos lá, aqui nessa Oficia Cultura, nós temos aí o compressor, ele está com 5 metros cúbicos de evasão, tá? Por minuto. Detalhe, sempre pensem no seguinte, se vale mais a pena trabalhar com um compressor maior, que gasta mais energia e tem mais pressão e menos volume, ou trabalhar com vários compressores menores, com menor pressão e maior volume. Porque muitas vezes, trabalhar com compressores com maior vazão e menor pressão, se torna economicamente mais viável na questão de custo de energia. Aqui é uma instalação muito bacana, que o nosso, um dos produtores aqui fez, tá? Único detalhe, feito por mangueiras, aqui foi a distribuição da mangueira picada, tá? Com a mangueira de condução, fazendo a distribuição de ar entre os pedaços de mangueira, que é a enação. Aqui só teve um pequeno erro, que foi um detalhe. O cotovelo, né? Esse cotovelo a gente já mostrou em vários vídeos nossos, para sempre evitar, porque o ar ele bate na parede e ele cria um turbilhão, tá? Ele perde desempenho. Geralmente, por cotovelo, a gente tem uma perda de 5% a 20%, tá? Dependendo de quantos bicos são, conforme a instalação. Então, aqui a única coisa que a gente vai buscar fazer, é fazer a substituição desse cotovelo de 90% por cotovelos de 45 graus, tá? Que você não tenha a perda por bater na parede, porque o ar, como sempre, ele funciona bem diferente da água, tá? A gente vai mostrar o antes e o depois para vocês, aí na continuidade do vídeo, e vocês vão ver como visualmente já é bem diferente o desempenho do equipamento.